Olá pessoal, embora de ótimas notícias, Virgínia acabou de anunciar que está grávida pela terceira vez. E olha, não vou negar para vocês, eu estou muito feliz, essa notícia me deixou muito animada. Espero que seja um Joãozinho, um Josézinho, mas eu acho que vai ser outra Maria por aí, viu pessoal? Esse é meu palpite, não sei se vocês têm o mesmo palpite, deixa aí o comentário de vocês, se vocês acham o que é ou não, mas eu estou muito feliz, viu? E olhem, ela já mostrou o primeiro desejo de grávida, deixa ela comer o que ela quiser. Grávida pode tudo, só não pode comer em excesso, viu pessoal? Olha, já estou muito curiosa para saber se a Maria Alice e Maria Flor também vão sentir ciúmes do novo irmãozinho ou da irmãzinha, mas isso é coisa de criança, né pessoal? Coisa normal. E olhem só, Zé Felipe, muito feliz com essa gravidez. Agora, imagina se for um menino, hein pessoal? Como não vai ser a felicidade desse papai? Não que menina não dê felicidade, mas já tem duas Marias, né? Podia vir um José por aí para animar a gente ainda mais. E já digo para vocês, se vocês gostam de acompanhar essa família, aproveita aí, deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal, eu vou trazer tudo dessa terceira gravidez da Virgínia. Nossa senhora, toda descabelada, toda descabelada, tomando minha proteína aqui. Tem três dias que eu não como doce, açúcar. Prestes a acabar esses dias já. Não estou aguentando mais, cara. É, galera, estou aqui do nada maquiada. Gravei um vídeo para vocês, saiu hoje sete horas, sete e meia para ir. Eu solto aqui quando sair. E daqui a pouco o Rodolfo está chegando para a prova de look. Vou fazer uma foto também agora. A Rafa está chegando aqui. Minha dor de cabeça melhorou, mas não tanto. Seguimos. E olha, foi só falar. Rafolas está aqui. Eita, meus amores. A André também. Onde você já faz essa foto? Aqui, nesse cantinho. Vou pegar a casa inteira. Ai, bacana, gosto. Fizemos as fotos. Já, já, eu posto para vocês. Já, já, sim. Umas sete. Ai, vou meter a mão no palha. Ela está quente para caramba. É isso. Olha quem vem querendo calçar. Você quer calçar? Eu quero calçar. Então vamos calçar. É o que que é isso aqui? Botinha? Preta. Preta? Isso aí, arrasou. Vamos calçar, então. Será que ela é de gênio? Será? Vou abrir. Papai, o que é? O chocolate. Ah, pode? Toma. É, galera. O que é o capacete? Mãe de três. O que é o capacete? Toma, meu amor. Toma o capacete. Eu quero dar uma... Colocar. Pode colocar. Vai, coloca a cabeça. Coloca o capacete. Aqui lá, bem pedrada. Enfim, galera. Mãe de três. Tô, assim, muito feliz. Mas em choque ainda. Porque eu realmente não esperava. Mas tô muito feliz. Muito grata a Deus. Peço que venha com muita saúde. Oi, meu amor. Obrigada, tá? Peço que venha com muita saúde. Que Deus abençoe essa gestação. Descobri recentemente. Mas não teria como não falar com vocês. Porque vocês acompanham a minha vida, minha rotina. 24 horas. E a partir de agora, muita coisa vai mudar na minha rotina. Então, não terei como eu omitir isso de vocês. Seria, tipo assim... Eu não seria eu. Eu ficaria sem postar. Tanto que hoje eu postei até pouco. Porque, sei lá. Não sei, velho. Vai mudar a minha vida. Desde que a gente descobre que a gente tá grávida, já muda tudo pra mulher. Então, não teria como eu omitir isso de vocês. Real. Peço oração de todos que gostam de mim e da minha família. Pra que abençoe que essa gestação... Que peço a Deus pra que abençoe essa gestação. E que o neném venha com muita saúde. Porque amor vai ter de sobra isso, eu sei. Graças a Deus. É isso. Já, já saiu um vídeo no canal. Contando pra vocês como que eu descobri. E tudo mais. Então... É isso. Já me deu desejo hoje de comer Subway. E eu comprei. E eu vou comer. Me deu esse desejo, galera. E esse compromisso que eu tive agora é que eu fui na minha obstetra. Fiz ultrassom. Botei uma viagem amanhã que já estava marcada. Minha obstetra me liberou. Só me passou alguns cuidados, né? Que eu preciso tomar. Não ficar com estripulia, que normalmente eu fico. Evitar treinar esse início. Não vou poder tomar algumas coisas também. Tipo, pré-treino. Coisas. Que a gente não vai ter como fazer grávida, né? Não vou poder usar alguns produtos que grávida não pode. E na viagem é isso. Já me passou os medicamentos que eu vou tomar. Tudo. Que Deus abençoe, gente. Que Deus abençoe. Amém. Amém, amém. Eu irei agora comer o meu Subway. Nossa, minha boca tá se alivando, gente. Vocês não têm noção pra comer isso aqui. Nossa. Não, não existe, não. Ui. É, minha galera. É o que vocês viram aí. Cara, desde ontem, quando a Virgínia me contou a noite, eu tô ansioso. Nem apareci muito aqui. Doido pra postar, falar pra vocês. Três agora. Que venham com muita saúde. Toda honra e glória a Deus. E a felicidade gigantesca. Tota, vai ter irmãozinho ou irmãozinha, papai? Você tá com fome? Você quer comer? Você quer comer? Quer. Quer, né? Cadê o bílido, papai? E aí, mamãezinha? Já comi um Subway ali? Primeira vez que tá dando desejo, né? Então dá um cheirinho aqui. Deixa eu dar um beijinho. Não. Eu tô grávida. Eu tô com quem tem que andar pra ver até isso. Vamos lá. Vamos começar, assim, a respeitar o processo da gravidez. Te amo. Também te amo. Parabéns. Pra nós. Peço a compreensão de todos, porque eu tô bem lerda. Inclusive, o Zé Filipe falou comigo esses dias que eu tava lerda. Tô bem lerda. Sei lá. Não sei. E parece que essa é a primeira gestação. Parece que, tipo, sei lá. Gente, eu tremia. Assim, não era negão? Juro. Eu tremia. Tremia, tremia. Tipo assim, meu Deus. Sabe quando você não sabe o que você vai fazer? Não. Você já tá no terceiro filho. E eu comecei a perder o jogo das pernas, porque eu já tava com outra coisa na minha cabeça. Aí eu achei que ela já tava, tipo assim, querendo me trolar. Todo mundo. Depois o Liana achou também. Juro. O Zé Filipe achou também. Pronto. Agora eu perdi. A obra do mundo tá em um e eu fui pra outra. Ao contrário. Vem pro time, gagota. Quem diria, gente? Quem diria? Voltei. Há, 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 há.